MÚSICA MÚSICA É no escurinho que eu passo A mão esquerda por cima e a mão direita por baixo É no escurinho que eu gosto É no escurinho que é bom Rasgo a madrugada inteira Entre amor, amassa e paixão Eu vou dar um trocado pra esse sanfoneiro Pra ver se ele toca um arrasta a pé Eu hoje tô doidinho, hoje eu tô maleiro Mal intencionado, logo que vier Vou do rabo de gala até a caipirinha Essa mulher é minha e ninguém põe a mão Vou misturar sua cachaça e poeira E se der bobeira, apago o lampião MÚSICA É no escurinho que eu gosto É no escurinho que eu passo A mão esquerda por cima e a mão direita por baixo É no escurinho que eu gosto É no escurinho que é bom Rasgo a madrugada inteira Entre amor, amassa e paixão É no escurinho que eu gosto É no escurinho que eu passo A mão esquerda por cima e a mão direita por baixo É no escurinho que eu gosto É no escurinho que é bom Rasgo a madrugada inteira Entre amor, amassa e paixão É no escurinho que eu gosto É no escurinho que eu passo A mão esquerda por cima e a mão direita por baixo É no escurinho que eu gosto É no escurinho que é bom Rasgo a madrugada inteira Entre amor, amassa e paixão Amém